Essa coisa de modelar em 3D puxando vértice por vértice é legal, mas já ficou pro passado. O que tá bombando agora é a criação procedural de 3D. E não pense que tá limitado a criação de cenários enormes como o No Man's Sky. Porque essa forma de criação ajuda muito na composição de praticamente qualquer coisa. É por isso que os grandes estudos pagam uma nota em ferramentas como o Houdini que permitem que isso aconteça. O que você não sabe é que agora o Blender 3D, essa ferramenta gratuita e queridinha na indústria, e entre nós, é claro, agora tem os Geometry Notes que possibilitam exatamente isso. Você consegue criar procedimentos e lógicas de forma visual com muita facilidade pra criar malhas totalmente procedurais. Uma vez criados, você consegue modelar em segundos o que levaria horas com o método tradicional. Tudo isso graças aos Geometry Notes e por isso nunca foi tão divertido criar cenas complexas e avançadas quanto é agora. E esse vídeo chegou no momento certo, porque eu acabei de publicar a primeira grande atualização do Do Zero ao Blender, que é o meu curso completo de Blender 3D, que você vai aprender o passo a passo pra você sair do zero e se tornar um artista 3D usando essa ferramenta incrível. E nessa atualização, presta bastante atenção, porque você vai dominar os Geometry Nodes pra criar coisas definitivamente épicas, como essas que você tá vendo aí na tela, seja espalhar vários objetos pelo mapa ou qualquer outro modelo, criar um planeta procedural que pode ser a terra plana, redonda, cúbica ou até em forma de cabeça de macaco, sem preconceito com os terraplanistas aqui. Fazer plataformas procedurais pra você criar os mapas ricos em detalhes que você sempre sonhou, tão bonitos pros seus jogos e animações em literalmente segundos, o que levaria uma eternidade dolorosa da forma tradicional e muito mais. Você vai criar tentáculos, espinhos, cipós espalhados por todos os cantos, geometrias complexas e interessantes e até o mapa do Minecraft você vai aprender a montar de forma totalmente procedural utilizando o Geometry Nodes. E como se os 7 dias de garantia incondicional do Do Zero ao Blender, onde eu vou devolver o seu dinheiro se você não gostar, já não fosse o suficiente pra você não ter nenhuma desculpa pra não entrar agora, nos próximos 5 dias, presta bastante atenção, usando o cubom Geonodes, você ainda vai ganhar R$128,00 de desconto. É isso mesmo, mas é só até terça-feira. Então eu recomendo que você aproveite isso agora mesmo pra você não ficar fora dessa. O link com todos os detalhes do Do Zero ao Blender vai estar na descrição desse vídeo. E lembrando que do Do Zero ao Blender você também vai aprender muito mais além de só os Geometry Nodes, incluindo toda a parte de modelagem, texturização, animação, criação de personagens, materiais, cenários e muito mais. Então, eu sou o Guilherme, e se você tiver qualquer dúvida, vamos fazer assim. Deixa nos comentários que eu vou tentar responder o mais rápido possível, e eu vejo você lá do outro lado do Zero ao Blender, criando seus modelos procedurais épicos de uma forma como você nunca imaginou. e eu vejo você lá do outro lado do Zero ao Blender. E eu vejo você lá do outro lado do Zero ao Blender. E eu vejo você lá do outro lado do Zero ao Blender. E eu vejo você lá do outro lado do Zero ao Blender. E eu vejo você lá do outro lado do Zero ao Blender. E eu vejo você lá do outro lado do Zero ao Blender. O que é isso?